Ele vai, a festa verá, e o povo vai cantar aleluia. A festa verá, e o povo vai cantar aleluia. Estamos em um ponto de vista de oito, o sexto palco vai ser partilhado com as crianças e, por todas as outras questões, por algum motivo, a qualidade do governo. Agora vamos, eu quero, a nossa mão de lei, como eu acho que a gente tem que ser partilhado com as crianças. A gente tem que ser partilhado com as crianças, a gente tem que ser partilhado com as crianças. A gente tem que ser partilhado com as crianças, a gente tem que ser partilhado com as crianças. O que é a festa de 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 a Música 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 Bem alto Música mas tenha perto do céu, vou te matar o céu, mas tenha perto do céu, vou te matar o céu, com sorrisos de alegria, cheio de amores que em dores, Que é um prazer, Tchau Maria, neste lindo mês de flores. Que é um prazer, Tchau Maria, neste lindo mês de flores. Mestras foram as divotas, com que hoje condoamos, simboliza nossas almas, que seu amor consagramos. Simboliza nossas almas, que seu amor consagramos, com um sorriso de alegria. Que é um prazer, Tchau Maria, neste lindo mês de flores. Que é um prazer, Tchau Maria, neste lindo mês de flores. Cada vez tem que se passar, cada vez tem que se passar. Bebe a fonte maculada, que recebe nossas flores. Bebe a fonte maculada, que recebe nossas flores. O sorriso de alegria, cheio de amor e splendori. Que é um prazer, Tchau Maria, neste lindo mês de flores. Que é um prazer, Tchau Maria, este lindo mês de flores. O sorriso de alegria, querida. Seja tua nossa vida. Reina paz em nossos lares e em nossa pátria querida. Venha a paz em nossos lares, em nossa própria ferida Com um riso de alegria, cheio de amor e esplendores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e de flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e de flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e de flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Vier nos trazer, ó Maria, neste lindo e flores Eu quero sozinha no peito Minha alma, o meu dia é o peito Viva a filha, filha, filha Viva todas as mães Mães e crianças que coroaram Mães e crianças que coroaram E nesse momento também, como todas as mães, elas fazem parte de uma família Abençoam as famílias 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 Abençoam as famílias